As fotos de uma trabalhadora projetada para fora da janela em um edifício de Pato Branco viralizaram nas redes sociais. As fotos chamam atenção pelo risco de morte em que a trabalhadora está exposta. Trabalhar em altura exige maiores cuidados e os equipamentos de proteção individual adequados à segurança dos trabalhadores. O caso exposto pela internet é um flagrante de desrespeito à lei e imprudência das partes envolvidas, trabalhador e empregadora. João Carneiro, presidente do Sindicato dos Comerciários de Pato Branco, é membro do Comitê de Investigação de Óbitos e Amputações do Ministério Público do Trabalho. Destacou que as imagens preocupam. Nesse caso, uma trabalhadora, muito provavelmente uma mãe de família, e que está exposta a esse risco. E nós, no Comitê, temos esta preocupação, embora eu sendo de um ramo ou de uma categoria diferente do índice maior de acidentes no local de trabalho, mas a gente também tem, não por ser comerciário, também tem acidentes ou situações de risco que levam a um acidente. E aí, obviamente, que tem as consequências trabalhistas, sim, porque se chega a acontecer uma vítima numa situação dessa, com certeza o empregador vai também estar aí criando um passivo trabalhista bastante grande, vamos dizer assim, mas o problema maior, sim, é a vida desse trabalhador. Segundo dados do Observatório Digital do Ministério Público do Trabalho, o Brasil registrou entre 2014 e 2018, 17.200 acidentes de trabalho com vítimas fatais no país. A cada três horas, um trabalhador perde a sua vida. E a cada 38 segundos, temos um acidente de trabalho registrado no país. O custo, neste período de quatro anos, foi de 81 bilhões de reais. Sem falar no maior patrimônio, que é a vida humana. O técnico em segurança do trabalho, Alan Vinícius Andreguetti, também é membro do Comitê de Investigação. Ele comentou as imagens da cena que expôs em risco a vida da trabalhadora. Temos aí uma imagem que mostra um trabalhador que está em total risco eminente à sua própria vida. Chamou muita atenção pelo fato de ela estar com o seu corpo projetado para fora da janela do edifício. Nós, dentro da área de segurança, trabalhamos muito nessa questão da prevenção desses acidentes de trabalho, prevenção aos riscos ocupacionais. E essa imagem aí chamou muita atenção em virtude disso. É o risco eminente à morte do trabalhador. A trabalhadora, no caso, ou o diarista, ou uma doméstica, fazendo a limpeza das vidraças da janela no edifício, com o seu corpo projetado para fora, sem qualquer meio de segurança, seja um EPI ou uma medida coletiva, colocando a sua própria vida em risco. O técnico lembra que os equipamentos de proteção individual e coletivo são importantes, mas é a conduta humana que faz a diferença, destacando ainda o poder de recusa do trabalhador quando a ordem partir do empregador. Quando ele se sente que ele não está num ambiente de trabalho seguro, num ambiente de trabalho em que coloque a sua vida e sua integridade física em risco, ele tem esse poder de recusa. Nesse caso aqui, ficou claro e evidente um risco de morte do trabalhador.